Minha gente, eu estou muito preocupada com o desenrolar das eleições no Brasil nesse ano. A gente não vê os candidatos se apresentando nos debates de rádio, de televisão, de redes sociais com propostas para o Brasil, para a educação, para a economia, para a infraestrutura, segurança pública. A gente vê uma verdadeira onda de ataques, de mimimi, de disse-me-disse, de coisinha. Parece até que estão falando em ser presidente ou governador de centro cívico de escola. Pelo amor de Deus. O país precisa ser levado a sério, o estado de Pernambuco precisa ser levado a sério. É muito ataque, é muito ofensa. E pouco se sabe o que é que vão fazer se conseguirem serem eleitos em 30 de outubro. Precisamos estar atentos ao comportamento dos candidatos, das candidatas, como se apresentam, como falam. O que é que é que de verdade muita gente esconde em não querer participar dos debates, em não querer se apresentar para Pernambuco, para o Brasil? Eu realmente fico muito preocupada com as gerações futuras. Porque nós não estamos observando lideranças preocupadas com a transformação de cabeças pensantes que possam ocupar ali na frente, em 2024, uma vaga na Câmara de Vereadores, para vice-prefeito, para prefeito. Porque a coisa está tão pequena, tão para mim, tão para eu e muito pouco para nós. A gente não vê este pensamento plural de sociedade, de transformação. O que é que nós queremos? Continuismo, mesmice, ódio ou realmente mudança? Precisamos repensar a política em Pernambuco, como ela vem sendo tocada, ou vem sendo tangida. E nós não somos boi, nós não somos vaca. Nós somos de uma região rica, próspera. A região que abastece o país e manda para o mundo. Fruta de qualidade, de exportação. Nós temos a maior bacia leiteira do estado de Pernambuco, na região. A quinta maior bacia leiteira do país. Nós somos um povo rico de cultura, de conhecimento. Agora nós estamos ficando pobres nas escolhas. Nós precisamos ter inteligência e não ser, mas um Maria vai com as outras. Nós precisamos ver, ouvir, como que se apresentam os candidatos, as candidatas, a postura do compromisso com o povo de Pernambuco. E não o compromisso com meus amigos. Quem vai governar Pernambuco é o governador. Não é o presidente do Brasil. O presidente do Brasil tem sim que colocar os recursos necessários para que os governadores, os prefeitos, etc., e tal, possam fazer uma boa gestão. Vamos acabar com essa nacionalização de política. Nós precisamos, sim, é de alguém que possa, de fato, unir Pernambuco. Não pelo propósito de briga, de família, de eu sou melhor, eu sou mais forte. Eu derrotei, agora sou eu que vou mandar. Mesmo sendo da mesma cozinha. Fazendo parte do mesmo sangue. Então, sair desse negocinho aí, tá? Bora pensar Pernambuco. Vamos unir Pernambuco. E esse nome é o nome de Raquel. Raquel. Priscila Vice. A gente precisa também colocar duas mulheres agora no governo de Pernambuco. Chega de mimimi. O eleitor é independente. O eleitor não precisa ter o voto casado. Eu tenho que votar no presidente e tenho que votar na governadora dele. Não. Eu tenho que votar no presidente que eu acho que é melhor para o país e para Pernambuco. Não no presidente que é melhor para a minha conveniência. Porque o bom gestor, o excelente gestor, ele vai buscar recursos independente de quem quer que seja o presidente. Para unir Pernambuco. Para realmente fazer a mudança e a transformação que tanto queremos do sertão ao cais. Sem mimimi. É Raquel. É 45. Tamo junto? Bora simbora. Vamos virar essa página da história de Pernambuco? Tchau.